E o Tribunal Regional Federal da Quarta Região marcou a data do julgamento dos recursos apresentados pelo município de Florianópolis contra a suspensão das obras da Ponte da Lagoa da Conceição. Kelly Borges está de volta ao vivo. Julgamento vai ser quando, Kelly? Na próxima quarta-feira, né? Mais precisamente aí, para não ter confusão, na quarta-feira da semana que vem. E a Prefeitura da capital, ela já apresentou esse recurso, detalhando os impactos econômicos para o município. Esses prejuízos, segundo a Prefeitura, chegam a 2 milhões e meio de reais. Além disso, o Procurador-Geral do município também destaca os prejuízos para a empresa que ganhou esse processo licitatório, visto que esses funcionários, eles estão parados, estão sem receber. E também essa quantidade de paralisações que já aconteceram desde o início da obra, que foram três no total, também não estava previsto no processo licitatório. Quando essa empresa, ela decidiu se comprometer a prestar todas as contas necessárias e atender também o valor que foi exigido ali no início do contrato para a realização dessa ponte ali da Lagoa da Conceição. Então, tudo isso está detalhado e é o que vai ser apresentado na próxima quarta-feira, durante essa audiência. Para a gente recapitular, essa decisão, ela veio do TRF-4, que é o Tribunal Federal aqui da quarta região, e justamente porque eles estavam preocupados com os impactos ambientais ali naquela região. Então, a primeira decisão, ela aconteceu em abril. Naquele momento, o que se exigia era a autorização da União e também a apresentação da licença ambiental. A prefeitura entrou com recurso, conseguiu realizar as obras, voltar à realização delas. Em maio, aconteceu uma nova decisão em que proibia também essas obras de serem realizadas por causa da falta de conclusão do estudo do impacto ambiental ali naquela região. Eles queriam um estudo um pouco mais detalhado. Mais uma vez, a prefeitura entrou com recurso, conseguiu viabilizar as obras novamente e agora veio pedido, mais uma vez no mês passado, pela mesma situação. Falta de oficializar esses estudos aí relacionados aos impactos ambientais na Lagoa da Conceição. Então, a prefeitura, inclusive, ela alega que a Corte Federal, ela já havia liberado, que não precisava entregar esse projeto mais específico, mais detalhado, como estão exigindo agora, porque uma situação semelhante já havia acontecido, que foi quando a prefeitura construiu a ponte ali da Barra da Lagoa e que, portanto, já tinha se entendido pela Corte Federal de que, por se tratar de uma construção que é de utilidade pública e também de pequeno porte, não precisa desse estudo de impacto ambiental. Mas a prefeitura alega que ela tem todos os licenciamentos necessários para poder executar a obra. Até que essa decisão aconteça, a prefeitura está cumprindo o que foi exigido, as obras estão paralisadas, o que tem provocado bastante protestos por parte da comunidade, também de entidades que querem a viabilidade dessa obra acontecendo. E até lá, até essa decisão, a prefeitura mantém, então, os serviços ali parados. Eu volto com vocês no estúdio.